Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua, eu sou o Caio Nobre e estou de volta aqui com a Mortal Kombat 11, meus amigos, o Modo História. Vamos aqui para o capítulo 6, que é o nosso querido Johnny Cage, um capítulo que eu estava esperando muito aí para poder ver a interação dos dois Johnny Cades, cara, vai ser engraçado demais de ver esse negócio. Mas, antes de continuarmos, eu gostaria de pedir a você que está assistindo para deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos, nova regra do YouTube, então já ativa aí para poder ficar esperto e vem com a gente. E não se esqueçam também de conferir a série do Modo História de Mortal Kombat 11 nos canais do Combo Infinito aí e do Max Viena também, galera, para poder ver a reação deles lá, beleza? Então, sem mais delongas, bora lá! Os Johnny's. Esse de oi nela. Então, eu me caso com a Princesa Tenente aqui? Meu negócio sempre foi às loiras. Desde aquela Suzy... Donardo! Época de escola. Acredite em mim. Você não perdeu muito. Aquela mulher ali... Igual a ela não tem. Ah, eu tenho olhos, parceiro. Como seu jovem, eu prometo cair naquelas carnes na primeira oportunidade. Caralho, mano! Olha o cara! Ô, Johnny! Só podia. O quê? É nosso destino! Partiu! Ah, cara! Como é que eu fiquei com um cara desse? Que é o seu pai. Não acredito que eu acabei de falar isso. Olha, o meu pai não é o Johnny que você conhece. Ele cresceu. Acho que você o influenciou. Eu admirava os dois quando era pequena. Meu pai, que era o seu avô, era meu herói. Me chamava de soldado do Banque. Hum, você me chamava assim. Oh! Que bonitinho. Bora voltar ao trabalho. Cara, a dublagem tá muito boa. As vozes encaixaram muito bem nos personagens. Que bonitinho. 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 de cinema sou só o melhor lutador aqui mas a sua filha me colocou para sentar com as crianças sua filha é uma comandante um pouco de humildade e ela teria mais respeito papai sempre dizia quem tem fome come quem é humilde serve papai era um babaca hollywood deixou a gente mais babacas ainda johnny contra johnny ai 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 que era ele falando ai ai não muito Não deu, não. Nossa, eu ia dar um ferobô bonito ali. Não deu, não. Nem fudendo. Isso não tá no contrato. Ah, caralho. Deu câmera na perna dele ali? Ai, ai. Pera aí de onde? Isso demais. Ah, a droga não deu, não. Ah, eu peguei primeiro na garrão, safado. Ai. Não, não. Nada de ferobô aqui. O velho acabou de te dar uma sua. Vai dar merda aí, não vai? Você deu sorte. Ah, ela tá pesquisando sobre ela mesma, né, cara? Será que essa Sônia vai substituir a do presente que morreu? Aparentemente morreu, né? Vai que com a reconstrução daquele palácio ela voltou também, a gente não sabe, né? Vai. 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 Você me abandone. Como é? Você me abandonou! Na minha missão final. Como você... Merda. Não, não vou cair nessa. Agora não. Com você, não. que droga Cassie você me deixou para salvar a equipe essa foi minha ordem quem foi que te deu essa ordem foi você e o relatório completo Tenente e Eita merda alerta de proximidade vai rolar uma invasão aí agora né ah 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 duro de matar ah ah deve entrar o iron black agora com geral né igual no trailer a gente já viu esse trailer tantas vezes para poder gravar vídeo que a gente até decorou os momentos que vão rolar o trailer aí que mostraram no trailer né e replicaram mesmo a galera ó os ciborgues caralho olha o secto rapaz cara o bichinho tá todo aprimorado ali rapaz olha vamos gente sem rancor sem rancor e agora que tomou tiro na cara confirmando a teoria do nosso querido Max Viana rapaz e aí 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 e ele vai matar a gente assim Bicho ficou nervoso só que eu tomou tiro na cara, hein? Que jeito engraçado de dar alô, meu chapa. Dando adeus. Por que um texano honesto como o Aaron Black está se misturando com o dragão negro? Seu velho eu trabalha para o Kotal Kahn. Ele é um dos mocinhos, ou coisa assim. Quando escolhe o lado, é ele que vence, toda vez. Caralho! Mas agora não, você vai apanhar. Você escolheu o lado errado. Ai! Boa senhora! Isso! Ela não pegou. Boa! Ele fica um câmera na perna, mano. É muito bom. Cara, o Johnny é muito bom de jogar, velho. Você escolhe mal. Vixe Maria, eles arregaçaram tudo. Respira, docinho. Levaram a Sônia? Levaram ela. Sônia. Kano. Kano que pegou a Sônia, né? Obviamente, porque eles têm uma rixa desde muito tempo já. Desde o primeiro Mortal Kombat. Ué, o que foi? O quê? Deve ter sido o que o Johnny foi buscar, né? Ah, garoto. Deixa eu controlar esse Frank também, mano. Oxi. Gata não, seca. A tira. Oxi. Não atirou, cara, na nave Eu vou explodir ela Essa dança dá pra dois Calma de ferro Envie outro veículo de extração Você não vai funcionar tempo suficiente Para os amigos chegarem, seu latão Johnny Cage Cyrox te derrotou quando você era mais jovem e forte Sou superior a ele E a você também Você esqueceu de quando derrotei o Shinnok mano a mano Ah, espera Você estava morto quando aconteceu Bora Um monte de lata Cara, os golpes iguaizinhos do Mortal Kombat X Nem fudendo Isso não está no contrato Boa Encaixei os golpes que eu queria Esse job devia pagar um extra Volta para os anos 90 Quem é o próximo? Minha vez Hollywood Igualzinho do trailer Que doido Merda Pensei que meu eu do passado que era ruim Ah, mas vai ficar pior A Sony e sua garotinha Elas vão morrer Bem diante dos seus olhos Vamos ver, filhote Faltos Ah, droga Espera O voo dele é muito foda Ah, não acredito Ai, ai Não Nossa senhora Ai, deu Ai Não acredito Que eu perdi ainda Sério Caralho Sai daqui Sai daqui Os agarrões deles são indefensáveis Ah, não tem voo Voadora Caralho Nossa Só preciso de um Rick Beleza Nossa Velho Eu sou de paz Ah Você tá maluco, mano Nossa Deu crushing blow Nossa Caraca Isso não tá no contrato Ninguém Ameaça minha família Cadê o outro Só pra perguntar Ora, ora Temos toda uma troca de gerações por aqui Acho que não Entre a imitação de ninja e a dama da liberdade A vantagem é nossa Vamos embora O cabal de antiga Ameiiti Cabal Pega a minha outra metade E a base Não é mais problema Pega a minha outra metade Não é mais problema Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, Shiva. Escolher um lado agora não nos trará vantagens. Minus amigos, vamos parar nesse porquê está aqui. Já tivemos muitas emoções rolando aqui neste vídeo de hoje do Modo História, da continuação de Mortal Kombat 11. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo o que vocês estão achando de tudo isso aí que está rolando. Se vocês estão gostando dessa série que a gente está fazendo aqui no canal, não se esqueçam, meus amigos, novamente, de conferirem as séries também lá do Max Vianna e do Como Infinito, que está bem legal todo mundo fazendo aí. Vocês verem as reações de cada um de nós, porque nós somos um time aqui também, né, cara, que está disseminando a palavra do Mortal Kombat. E, novamente, não se esqueçam de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui, um beijo, gostou, se dão uma olhada na polpinha esquerda e direita de cada um de vocês, até mais e fomos!